Bolsonaro, o capitão que botou o pijama aos 30 e poucos anos de idade e se aposentou, ganhando um ótimo salário, agora resolveu botar o pijama e ir pular o carnaval no Twitter, colocando vídeos pornográficos para desmoralizar o Brasil no exterior, atacando a Daniela Mercury, comemorando o assassinato de uma pessoa por um policial ao retwittar o juiz Marcelo Bretas. Este é o Carnaval do Bolsonaro. Para você assistir os vídeos da fórum e receber comunicado de que eles acabaram de ser colocados lá, você tem que se inscrever no nosso canal, nesse fórum revista, youtube.com barra fórum revista. E vai lá em notificações, no sininho e clica ali também, porque aí você sempre está sabendo o que a gente está postando. Não deixe de fazer isso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu uma série de barbaridades, assim talvez, é uma palavra inclusive doce para definir o que ele fez nesse carnaval, mas ele cometeu uma série de barbaridades no Twitter, nesses quatro dias de folias do Momo. Mas a maior de todas foi colocar um vídeo de um casal, provavelmente homossexual, de homens fazendo uma cena de teatro, eu acho assim um tanto quanto escatológica também, no meio da rua. Um deles se masturbando pelo ânus e depois deixando o parceiro urinar nele. Ou seja, que é a prática do golden shower, a chuva dourada, que é uma prática que deve existir desde a velha Grécia, desde os egípcios, desde quando a humanidade se conhece, desde os macacos, desde quando a gente era macaco, as pessoas devem fazer esse tipo de coisa. E tem outras tantas práticas que você talvez ache nojenta, esquisita, estranha, mas que no ato entre dois parceiros, quando com sentido, é algo que a gente costuma chamar de fetiche. É fetiche de todos os tipos. Tem pessoas que se vestem de homem-aranha e mulher-maravilha para fazer sexo. Eu não vejo sentido em fazer isso. Qual o problema? Se a pessoa vê, ela tem todo o direito de fazê-lo. Bom, mas o vídeo se passa em um local público. O presidente tem razão, Rovai, de ter divulgado aquilo, porque onde já se viu o presidente deveria estar preocupado com crianças passando fome e no meio da rua, vivendo sem nenhuma proteção do Estado, muitas vezes usando crack com 10 anos, ou pessoas que são agredidas numa delegacia, como aconteceu em Atibaia durante o Carnaval, que um líder político municipal teve seu braço quebrado por um policial dentro da delegacia e foi filmado. Isso, para ele, não é um problema. Esse vídeo, provavelmente, nem é do Carnaval. Eu não sei se as pessoas já pesquisaram. Depois, qualquer coisa, levem. Se foi, minha correção estará já dada aqui. Pode ter sido no Carnaval, pode não ter sido. É uma coisa que eu já vi coisas semelhantes, por exemplo, em Amsterdã. A gente chegou em Amsterdã e estava tendo a Festa da Rainha. E na Festa da Rainha as pessoas estavam fazendo alhos e bugalhos nos navios que cortam os canais ali, nos barquinhos, e mostrando para os outros com música rave. Eu já vi coisa semelhante no Ano Novo em Paris. No Ano Novo em Paris, as pessoas fazem coisas que você pode achar bizarras. O que eu nunca vi e que, provavelmente, a gente nunca verá é um presidente da República da França, ou da Holanda, ou de Caranuá da Serra divulgar o seu país a partir de um vídeo como esse. Para o mundo inteiro. A pergunta que as pessoas estão fazendo hoje no mundo, jornalistas e tal, é se não era um perfil fake do Bolsonaro. porque ninguém pode acreditar que uma festa que é consagrada no mundo inteiro como a principal festa de multidões, que leva, traz gente de todos os cantos do planeta para o país, que, de alguma forma, divulga o nome do Brasil no exterior, traz divisas, aquece a economia, é tratada dessa forma por um presidente da República. É um ato habilolado. Mas por que o Bolsonaro faz isso? Para a gente terminar o vídeo. Por que ele fez isso? Por que no Ele Não? E eu já falei isso muitas vezes. O que aconteceu? Eles selecionaram imagens, inclusive de outros momentos, de paradas diferentes, de eventos que não tinham nada a ver com Ele Não, com cenas assim, com mulheres escritas, puta, peito, não sei o que, mulheres se chupando e etc. E eles jogaram nas redes evangélicas, construíram um ataque que foi comandado pelo Bannon, provavelmente com inteligência americana e inteligência israelense por detrás, e reverteram Ele Não. O que que estava acontecendo nesse carnaval? Ele foi pego de pijama curto, estava em casa lá assistindo, sei lá o que, a missa da última hora, o que que ele estava fazendo, estava ali e começou a perceber que ele viralizou como tema do carnaval. As pessoas estavam aí, ei, ei, Bolsonaro vai chupar ovo cru, enfim, tinha vários, Bolsonaro é o caralho, ou seja, viralizou o ataque, a defesa aos direitos humanos, o ataque ao que o Bolsonaro representa na sua figura. Ele estava, perdeu o jogo no carnaval, e aí tentando recuperar terreno, ele usou a mesma estratégia do que quando teve o Ele Não. E aí foi pegar uma coisa, uma cena, com conteúdo relativamente escatológico, para a maioria da população, as pessoas se chocam com aquilo, jogou no seu Twitter dizendo que o carnaval tinha se tornado isso, que os bloquinhos tinham se tornado isso. Um amigo que eu sigo no Twitter colocou várias fotos dele com o filho no carnaval, a mesma frase do Bolsonaro, dizendo, eu sinto informar que os bloquinhos para ele tinham sido aquilo, a diversão com o filho dele, pequeno. Percebem a coisa? Em que situação o país está sob o comando de um presidente absolutamente abilolado, irresponsável, ele, para se defender, joga o país na lata do lixo. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele fez, ele mijou no país, se é para usar o golden shower, ele mijou no país, mijou na economia, mijou na história bonita que o carnaval brasileiro tem perante o mundo, a despeito de ser uma festa da carne, como qualquer festa que se preze. Até a próxima.